Pois é, pessoal, o negócio está pegando fogo, não é só aqui no Brasil e nem só na China, também nos Estados Unidos o negócio está pegando fogo. Vamos falar sobre a crise do orçamento americano que o governo americano falou que vai ficar sem dinheiro em outubro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo 1001, Madrasta e Camisinha é gorro na cabeça do Moraes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma espécie de teto do orçamento, igual tem aqui no Brasil também, não pode gastar mais do que X e coisa e tal. Porém, o que acontece? 2021, tal como 2020, ano de pandemia, o governo teve um monte de gastos, imprimiu dinheiro à vontade e coisa e tal, a ponto que estourou o orçamento. Então o governo de lá precisa agora de uma licença do Congresso para poder continuar imprimindo dinheiro. E qual que é o problema dessa história toda? O problema dessa história toda? O governo Biden não tem problema nenhum. Para ele imprimia mais dinheiro, isso aí não é problema nenhum, coisa e tal. Só que os republicanos querem que pelo menos ele se comprometa a diminuir alguma coisa no gasto e coisa e tal, senão eles não aprovam essa extensão do orçamento, esse aumento do teto de gastos lá. E daí isso não passa, porque parece que precisa de aprovação por dois terços ou três quintos, alguma coisa assim. Ou seja, não é maioria simples. Se for maioria simples, vocês sabem, os democratas lá nos Estados Unidos, neste momento, eles têm a super maioria. Tem maioria na Câmara, maioria no Senado e tem a Presidência da República. Então se fosse só votação por maioria simples, passava esse aumento lá do teto de gastos. Não é, tem coisa a mais, precisa de mais do que 50% para ser aprovado, então isso é um problema para os democratas, para o governo americano, ele não consegue aumentar. E daí a vovozinha do mal aqui, a Janet Yellen, falou que vai ficar sem dinheiro em outubro. Nós estamos em setembro, setembro, outubro, mês que vem. Então eles têm um prazo relativamente curto para isso. Veja, não é um problema tão grande quanto o problema da China. O problema é que a gente falou da China, a questão lá da Evergrande, o risco de colapso é geral. Agora, não deixa de ser um problema também lá nos Estados Unidos. Aqui, esse negócio, não passando esse aumento do orçamento, o que vai acontecer? O governo vai parar, né? Isso já aconteceu outras vezes nos Estados Unidos, aconteceu até com o Trump, acho que ano passado, ano retrasado, não lembro. É a situação em que o governo não pode fazer mais nada. Ele tem que fechar tudo, diminuir tudo o que ele puder de gastos e só gastar o mínimo essencial. Então, na verdade, é uma coisa positiva, porque o governo, quando não pode fazer nada, é sempre melhor para a sociedade. Tomara que chegue nessa situação de chegar em outubro e o governo parar sem dinheiro. Seria ótimo para os americanos e para o resto do mundo também, né? Afinal, essa política do Biden de ficar imprimindo dinheiro loucamente é uma loucura completa, é algo que está causando inflação. Não só lá nos Estados Unidos, como no mundo todo também. Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. Não há indicação, aqui no site americano descreve um pouco mais o problema. Não há indicação de que os republicanos entrem, aceitem rever a posição deles. Então, eles querem que tenha algum tipo de diminuição de gasto, senão os republicanos só aceitam se não tiver especificação de cortes e redução dos programas disponíveis. É aquilo que eu falo para vocês. Isso é uma preocupação de todo mundo que quer que o Estado funcione. O pessoal tem essa preocupação. Ah, o governo não pode imprimir dinheiro porque causa inflação. De fato, causa inflação. É verdade. Os republicanos são aquelas pessoas que ainda querem que o Estado funcione, ainda acham que tem salvação para o Estado. Eu, sinceramente, já estou num passo além disso. Eu já acho que não tem salvação mesmo. Então, deixe. Foda-se. Bom que imprimem mesmo que o Bitcoin sobe mais de valor e ficam essas moedas fiat cada vez menos valorizadas aí. Pouco me importa. Eu fico com pena, realmente, porque é aquele negócio. Eu sei que tem muita gente que ainda está preso à ideia de que dinheiro de Estado é dinheiro real. Não é. Dinheiro de Estado é papelzinho colorido que não vale nada. Dinheiro de Estado é aquele negócio que os caras usam em moeda de troca política e só. A última preocupação que qualquer político tem, meu amigo, é com você. Se você acha que tem alguém que realmente para para pensar no que é melhor para você ali no governo, você está errado. Não. Ninguém quer o melhor para você. O pessoal está buscando cada vez mais aumentar o poder dele sobre você. E o dinheiro, o papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, é um mecanismo ótimo que eles usam para isso. Então, no final das contas, o que vai acontecer disso daqui? O mais provável que aconteceu todas as vezes. Vai chegando perto da data, ou eles aprovam, ou então o governo entra mesmo em lockdown durante algumas semanas, aí depois o Congresso aprova, foi o que aconteceu com o Trump. Chegou a ficar algumas semanas o governo trancado sem poder gastar nada, mas aí depois o Congresso acaba aprovando e a coisa volta, porque para eles isso é tudo um circo. O que menos importa é esse negócio de inflação e coisa e tal. Já deram uma banana para isso. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre inflação hoje, porque inflação aqui no Brasil também, vocês viram, deu uma subida. Realmente está uma coisa preocupante aqui no Brasil, porque, lembra, inflação no Brasil é pior do que inflação nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o pessoal não é viciado nisso. Aqui no Brasil o pessoal tem um certo vício nesse troço. Para começar a ativar o mecanismo da dependência, daqui a pouco pouco custa. É muito preocupante mesmo esse tema da inflação. Enfim, mas eu vou falar isso num vídeo lá no Visão Libertária, hoje mais à noite, e sim, vai ter crítica a Bolsonaro. Sempre tem quando eu falo de economia, não tem jeito. Infelizmente, é o ponto fraco do governo dele. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.